Música Sala de aula baluninha a escola básica filial Aymutin, Húsik Mamukdet, tamba falta professor. Ia escola básica filial Aymutin, antes ne, cada sala acumula estudante tolo nulo resimlima tohat nulo, mai be, daudau ne, ia escola refere, menus professor, nu ne, obrigado aula balun húsik mamuk, no cada sala tem que acumula estudante húsinen nulo tohito nulo. O professor é destacado no Ia Nene, Ia na engruano no resimrua, mai be, foi na lais de Ia dia 5 ou dia 6 de fevereiro, ne, ho, si, infor de pefotitia Ida, entao, sala Ida dadauknen, mamuk, la Ia professor, para belé atender alunos ira nebemak dadaukne Ia, e da laidatang a minha escola, daudau ne, total alunos ira escola básica filial Aymutin, hamutuk, rihunida resim, no professor hamutuk, rua nulo resimrua. Felicia Fonseca, benvinda ximenez, jemen.